Por isso que este movimento não é só de mulheres, este movimento é de famílias. Então, enquanto casal, se possível, sempre os coordenadores, os missionários, quando possível, que seja um casal. Claro que quando não é, muitas realidades são diferentes, né? Mas a gente tem que se perguntar também, refletir cada um, missionário, coordenador. Quando fui chamada para ser missionária, missionário, convidei também meu esposo, minha esposa para caminhar comigo. Apenas, apenas, meu amigo, meu esposo, minha esposa, minha família, a gente trabalha com a organização. O que é isso, o que é isso, o que é isso. O que é isso, o que é isso. O que é isso, o que é isso, o que é isso. 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 O que é isso.